Opa! Bem-vindos a mais um Pedrão Comenta! Eu sou o Pedro Lustosa e agora estou aqui com um convidado especial, Kiramiguel. Opa! Obrigado por me receber, Pedrão. Estamos aqui hoje, né? Para falar sobre o que exatamente? Super Sentai Independente, né? Tokusatsu Independente. Porque eu convidei o Kiramiguel porque ele faz filmes independentes e a gente vai comentar hoje. Bom, obrigado por me convidar primeiramente, né? Eu como fã de Tokusatsu como também de filmes independentes. Acho que é uma pauta muito legal para a gente estar falando aqui hoje, né? É. E uma coisa é certa, eu chamei o cara certo porque eu sou fã de Tokusatsu, você também, Kiramiguel. E eu sou também mais da Era Showa. Eu não sei se tu prefere a Era Showa ou a Reisei, mas eu prefiro a Showa. Eu estou mais por dentro da Reisei, eu prefiro muito mais, mas eu não estou tão desconexo assim da Showa, não. É, amém, irmãos. E aí, Miguel? Vamos comentar hoje. É... A gente vai comentar hoje uns tópicos aqui, maroto. Miguel, me conte aí, cara. Vamos comentar hoje. É... Me conta aí os Tokusatsu Independente, bacana aí, para indicar. Bom, indicando assim, logo de primeira, o primeiro que eu vi também, eu acho que o único hoje que é o que está mais avançado, que é o projeto dos Jamingers. O projeto, inclusive, no momento ele está numa campanha coletiva para fazer um filme. Rolou. Ele conta com dois episódios no YouTube. Outra recomendação. Oi, desculpa. De boa, de boa. Bom, eu conheço poucos Super Sentais, poucos Tokusatsu Independente, né? Eu tenho um que eu ia te falar aqui, mas eu vou decidir falar nessa gravação. Tu conhece Toshionga Seven? Não, nunca ouvi falar. Cara, Toshionga Seven é... É uma... tipo um Tokusatsu, né? Num naipe de Tetsujin Tiger Seven, né? Ele é um Tokusatsu independente também, lá do Japão. E ele é um Tokusatsu independente, que tem a boa pegada da P-Productions, a antiga P-Productions. Toda pegada de... até efeito especial, um montão de coisa de anime, de anime não, de Tokusatsu da década de 70, tá nesse Tokusatsu independente. Olha, parece bem interessante até. É... por incrível que... aí no... por exemplo, logo nos últimos episódios, tem bonequinho aparecendo. Tipo... Que nem... Que nem os antigão, os bonequinhos lá, voando assim... O primeiro episódio de... o primeiro episódio do Spider-Man, do Homem-Aranha japonês, que... Ele toma uma porrada do vilão e joga um bonequinho segurando uma corda na mão dele. E também... é muito top o... o... o Toshioonga Seven, né? Agora, falando aqui de... pode continuar aí falando das indicações aí pra galera? Outro que eu gostaria de indicar é exatamente um nacional... olha aí, Pedro. É... Ô, louco! Timerman foi gravado no Rio de Janeiro... Na sua cidade? Oi? Na sua cidade? Exatamente, a minha cidade. E... é... é sobre um cara que... uma alienígena caiu aqui no Rio e ele mora com ela agora e ele adquiriu os poderes do Timerman. O primeiro episódio é bem legal, ele tem uma abertura aqui e ficou na minha cabeça por um bom tempo pra até tirar ela. Minha, minha também, minha também, viu? É. É. Inclusive, o cantor dessa abertura é fenomenal, eu acompanho o canal dele e ele faz várias aberturas de tocoso-saxo em português. Se bem que ele já dublou pra mim uma vez, eu não lembro o que aconteceu que eu parei de falar com ele, eu não lembro. É, eu não sabia dessa. Ele dublou... uma dublagem lá de Jojo, antigona. Primeiro episódio. Dublou um personagem lá. Outro que me veio aqui a cabeça foi o que você me mandou, mas eu já tinha visto, que é o France 5. Que ele, na verdade... Ô, que lesura, France 5. É bem antigo. É bem antigo, mas eles retomaram agora a produção do France 5, eu achei até interessante. Eles retomaram agora? Como assim? Não conta essa história aí. Recentemente... Eles... eu acho, se eu não me engano, era por volta de 2009 os primeiros episódios... os primeiros episódios... três episódios. O quarto saiu por volta de 2012, se eu não tô enganado, e o quinto foi 2019 e 2018. E agora... ou eles estão prometendo um quinto agora, não sei. O regresso de France 5. Eles estavam... eles estavam bem ativos, prometendo... prometendo... uma volta, um episódio novo. É até engraçado, porque... é tão antigo assim, você vê que a galera já tinha vontade de fazer algo assim há muito tempo, né? Desde os episódios do YouTube, basicamente. Exatamente. O... France 5... Ele é... ele é puro meme, cara. Muito bom. Ah, eu... eu gostei. Ele é aquela tosqueira de Tokusatsu antigo mesmo, dos primeirões lá. Exato. E... eles... pegaram toda a pegada do baio, mano. Assim... Chamaram até o Akira Kushida. Ah, cara, é isso que eu gosto. Você aceitar que tá tosco. Você aceitar que tá tosco, tomar aquilo na história, incrementa mais na sua obra. Você tentar... Você tentar fazer série, ficar tosco e... Ignorar aquilo é algo que te deixa... é algo que deixa a sua obra... Assim, todo mundo vai olhar meio que com maus olhos, porque vai parecer que você tava... Tá se achando muito bom ali, quando na verdade você podia só tá rindo com a galera. É, né? É. O... O... France 5... Não é a primeira vez que eu vejo o Akira Kushida... Na verdade, foi a primeira vez que eu vi o Akira Kushida em trabalho independente. Foi. Mas tem outro também que ele fez em um trabalho independente, uma abertura também. O Akira Kushida. Eu sei, qual abertura? Qual abertura? É o... Gravity... Gravity de gravidade, né? Gravity Speed Phantoms. Não, tu não acha na internet esse daí, é bem obscuro, cara. Não liga pra minha cachorra ali não, né? O... 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 Speed Phantoms é duas protagonistas femininas que usa a moto, né? E elas... Olha aí. E elas se transformam enquanto vão pilotando a moto, rapidona, sabe? Vum. Cara, e as parentes são muito interessantes, né? Aí, tipo... É muito foda. São duas protagonistas femininas, né? E é um Tokusatsu independente. Mas por que a gente não pode mais encontrar esse hoje em dia? Tá perdido. Eu fui tentar baixar lá no Nia.si e não achei, cara. Não achei de jeito nenhum. Nossa. Eu baixei e não baixou a parada no Tote, tá ligado? Fodeu. Pô. Mas tem... Exato. O Tokusatsu... Eita, meu Deus. Pelo. O... O Tokusatsu independente, ele já faz parte da nossa cultura praticamente há muito tempo, assim. Hum. É... Porque... Teoricamente é algo muito fácil de fazer. Uhum. O... Acho que a parte mais difícil... Ei, meu Deus. Acho que a parte mais difícil envolvendo um Tokusatsu independente... É... Eu... Eu... Tentando estar nesse meio no momento. Inclusive, posso afirmar? O que é? A parte da criatividade. Você... É... Por exemplo, você tem que criar design. Você tem que criar uma história. Criar nomes. Se você surgir com um nome pra Tokusatsu já é um pouco difícil. Verdade. Um nome que fique bom, que fique sonoro. Hum. É... E também... Já não basta você ter seu design e ter sua história. Você tem que fazer as coisas em cena. Porque o Tokusatsu, em geral... Ele é muito teatral. Ele puxa muito pro teatral japonês. Ele é muito espalhafatoso, assim. Ele é bem... Bem, tipo... Uma interpretação de vez em quando forçada ou bem estridente, assim. Exatamente. Exatamente. Mas você também... Aqueles movimentos de câmera, por exemplo, da transformação. Você surgir com um movimento bom de transformação... Já é algo difícil. Fazer uma pose bacana, engraçada. Ou uma pose bem top ali pro personagem, assim. Fazendo pose. O pior. O pior. Quando eu tava escrevendo o meu... Eu tava ensaiando direto a transformação. E aí eu fui assistir Kira Major. E a transformação era a mesma. Simplesmente o mesmo movimento. Eu fiquei... Caraca. Ah, não. Agora... Eu aqui em casa... Toda hora eu faço pose de tokusatsu. Toda hora, cara. Ah, não tem como também, né? Não tem como. Não tem como. Tu assiste lá e tu quer fazer as poses. Não tem como. Claro. Outro dia na rua, cara. Outro dia na rua eu tava com guarda-chuva. Eu tive que imitar o Chinquen Red, por exemplo. É muito bom. Muito bom. Eu aqui em casa imito o Dendim Zaborgue, cara. Eu imito o Dendim Zaborgue fazendo aquela pose do Mazingue Z. É puro Mazingue Z. Cara, eu... Eu tenho uma coisa que, às vezes, eu não sei se é pra esquecer ou se é pra... Eu não sei porquê, mas às vezes eu vou fazendo em sequência as poses dos Kamen Riders. Eu começo com o Etzade. Não, as poses, não. As transformações. Eu começo pelo Etzade, eu vou pro build e depois pro deal. Ah, não. Eu aqui faço do Ichigo. Do Ichigo. Nossa. O Ichigo eu nunca vi nada sobre. Eu sempre me interessei. É. O Ichigo eu faço pose toda hora aqui em casa, né? Eu também já fiz alguma vez. Eu tentei fazer do Black. Eu tentei fazer do Black e não consegui. Muito bom. É... Tem uns chocos lá, independente, muito top, cara. É, que conhece mais do que eu, mas... Tem uns bacana. O primeiro aqui no Brasil, que a galera lembra, é o Insecto Sun. É o Insecto Sun, né? Sim, exatamente. É o Insecto Sun. Eu vi sobre ele outro dia. Eu descobri ele outro dia. É bem engraçado, na real. É... A música... Não, a abertura tem que dizer que é maneira, vai. É muito maneira. A primeira abertura é maneira. Agora... Eu não vou mentir. Eu não vou mentir. Insecto Sun é um nome muito foda. É realmente, é um nome muito bom. Exatamente. E ele veio antes de Tokusatsu, veio umas HQ. Que era umas HQ independente também. Ele foi filmado antes mesmo do YouTube, existe, né? É, e ele é lançado ou defendeu o VHS, cara. Caraca. Será que a gente pode considerar ele, então, o primeiro Tokusatsu independente? Olha aí. Será, mano? Eu acho que não. O primeiro Tokusatsu independente, eu acho. Ah, é porque no Japão, teoricamente, eu só conheço... Não, eu só conheço exatamente os Tokusatsu independente. Não, eu só conheço Tokusatsu lá que é fora da Toei, por exemplo. Ou... O Tatsuburae. Que faz ultra bem. Tipo... Tem uns que não são aqueles padrões da Unshank Quest. Por exemplo, o Super Saiu Kamen Rider, mas não são feitos pela Toei. Mas eu acho que nem tem continuação hoje em dia, né? É. Bom, tem outros também. É... Tu me mostrou um que era... Era um... Que era do... De um... Um Fox também. Ah, eu ia falar disso agora, exatamente. Falei, falei. Immortal Red Fox. Ele é... Ele começou um... Ele começou um movimento nos Estados Unidos, na real. Foi ele que deu início a esse movimento nos Estados Unidos. Porque ele criou meio que o personagem Kamen Rider, né? Ele é tipo um rider, só que uma raposa, em vez de um inseto, como geralmente é Kamen Rider. E... Ele começou nos mangás. Agora no YouTube ele tá fazendo uma série... Acho que série por áudio, assim. Áudio série. Mas eu vim com um filme ou com uma série em breve. Eu já vi até que ele prometeu que vai ter um Fox Azul. E que... Ele tá fazendo crossover com os Jamingers também. Ele já tá prometendo outros personagens. E ele tá postando design. Tá vendo o trabalho aí. E aí é baseado em mangá, né? Que tu me falou. É. É. Ele começou com o mangá. Ele é tipo o Nick Fury. Dos Tokus Saksas Independente. Porque ele que tá juntando a galera toda agora. É muito show, cara. Você já ouviu falar da iniciativa Tokus Saksas Independente? É, cara. Realmente... Parece que tá prometendo. Ainda mais porque a galera lá nos Estados Unidos, como é muito fã... Lá nos Estados Unidos eles não tiveram acesso igual a gente, né? Que teve Changeman. Flashman. Lá teve mais a Spectrum. É. Versões americanizadas da série de apoiados. Eles começaram com Power Rangers e depois eles descobriram o mundo, né? Então a galera começou a gostar muito disso. Porque é algo original e é algo que lembra também a infância deles. Então lá tem muito suporte a esse tipo de conteúdo. É. E eles... Eles, tipo... Eles começaram com Power Rangers. Eu também comecei com Power Rangers. E depois eu descobri outros Tokus Saksas e virei fã até hoje, cara. Eu comecei Power Rangers. Depois eu fui pra Kamen Rider Cavaleiro da Aragão. Eu adorava. Eu também. E quando eu era criança, né? Mexendo no YouTube, eu descobri que Power Rangers não era uma série original. Meu sonho... Eu sempre quis ser ator e um dos meus sonhos era interpretar um Power Ranger. Eu descobri que Power Rangers não era a série original. Era a série japonesa. Exato. Power Rangers, na verdade, as lutas eram de Super Sentai. E aí eu comecei a assistir. Eu fiquei maluco. Eu adorei. É, cara. E alguns passaram no Brasil. É. Changeman, por exemplo. É engraçado porque... Depois eu cheguei a falar com meus familiares. E saber que eles já assistiram algo que eu assisto hoje. Algo que eu acompanho hoje em dia. É engraçado. É, cara. Bom, comentando aqui de... Do caso independente. De... Tu quer divulgar algum trabalho seu nesse episódio? Ah, no momento eu tô com o meu projeto, né? Que eu pretendo lançar ele no final do ano, senão no meio do ano que vem. Dependendo de como a situação vai ficar. Que é... Sobre o Esquadrão Selvagem Wild Ranger. Se o Pedro disponibilizar, vai ter algumas imagens só do protagonista aí na tela. Que são os desenhos que eu tenho por enquanto. É. Tá sendo feito o capacete, né? Agora. É. A gente tá fazendo o capacete. Tá encomendando as luvas, as botas. Eu fiz um trabalho de pesquisa. Pra ver como que é. Porque existe todo um mercado. Tem toda uma subcultura. Não só... Isso não se aplica só ao Tokusatsu independente. Mas o cosplay de Tokusatsu. O cosplay de Tokusatsu tem o seu próprio nicho, assim. Então tem muita... Cosmaker que é dedicado a fazer. As luvas, por exemplo, que são diferenciadas. As botas também, que são especiais. Ou até mesmo armas e apetrechos, assim. Eu descobri todo mundo, é certo? Eu tudo fazia minha nova série. Eu falei, cara, eu tava com muito... Eu tava... Eu tava com muita ideia amadora, assim. Até eu perceber que tinha como ser maior, tá ligado? Show de bola. Qualquer coisa... Pessoal, vamos ficar por aqui. É um bate-papo maroto. E a gente fica por aqui, pessoal. Um abração a todos. Agradeço também ao Miguel por essa presença maravilhosa. No Pedrão Comenta. E... Miguel, qual é o seu aviso final? Qual é o seu aviso final, Miguel? Nada, eu gostaria de... Primeiro, eu gostaria de agradecer por me chamar aqui, né? Porque Tokusatsu Independente é realmente um papo que eu gosto de falar. Tokusatsu, no geral, é um papo que eu curto bastante. E eu dublando. É, poder ter esse espacinho aqui não só pra falar sobre isso, mas também poder bater um papo com você sobre o que você pensa, né? É. É... E é isso. Continua me apoiando Tokusatsu. Esse conteúdo, principalmente independente, é... Continuem gostando, achando... Eita, meu Deus. Tô me enrolando. Continuem gostando do que você... Ei, meu Deus. Continuem gostando do conteúdo, pois... É algo que não tenho que se envergonhar, realmente, né? É algo muito bom. E... Fiquem bem. Acho que é só isso. Se cuidem. Abração. Falou! Até. Abraço.